Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo bem com você? Meu nome é Renan de Sarginho e eu tô aqui no canal mais uma vez para apresentar uma outra opção de apartamento para vocês. Dessa vez, um apartamento com quatro suítes, três vagas de garagem, prédios zerados, zerados, totalmente finamente imobiliados. Vocês vão acompanhar aí depois da vinheta, mas já peço aí, deixe seu like, deixe seu comentário e siga o canal aí, compartilhe com os amigos e tudo mais. Minha voz hoje não tá muito boa, tô acabando de recuperar de uma gripe, né? Mas eu não podia deixar de filmar esse apartamento hoje, um apartamento lindo, lindo, lindo e olha essa vista, eu tô aqui na varanda aqui agora, caminhando pelo apartamento, olha esse visual. É o último andar desse prédio, prédio recém entregue pela construtora e tá muito bonito. Roda a vinheta e vamos conferir essa opção, tá bom? Conforme vocês já devem conhecer, eu vou fazer a apresentação completa desse apartamento para vocês. Deixo o elevador, portaria, vaga de garagem, fachada, localização e, sem dúvidas, um apartamento detalhe por detalhe. Deixa eu só encostar a porta aqui. A porta é pivotante, tá? Ótico padrão. Vamos conhecer o apartamento. O apartamento tá lindo, muito bem decorado. Logo na entrada nós temos esse espelho, certo? Corridor para acessar a área íntima do apartamento e aqui sala integrada com varanda. Virou um salão, né? A gente sempre dá o conselho de fazer o fechamento de varanda que foi feito nesse apartamento e integrar sala com varanda para aumentar o tamanho da sua sala. Então, aqui nós temos, ó, varanda gourmet, uma mesa aqui para uma refeição aqui na varanda e tal, sofá muito grande e extenso, painel gigantesco, itens de decoração, quadros, poltronas, mesas de centro, apartamento completo e muito bonito, muito bom gosto, tá certo? Ali mais espelhos, tá certo? Ah, mas vamos começar conhecendo esse apartamento por esse visual. A gente tá no último pavimento, décimo segundo andar, tá bom? Que equivale ao décimo sexto, contando o térreo e os andares de garagem. São três pavimentos de garagem. G1, G2 e G3. Inclusive, quando a gente apresentar a garagem, eu vou te falar que ela fica no G3 e são os melhores vagos do prédio. Olha esse visual panorâmico, tanto para o mar, pega mar de frente, pega o mar lateral também, porque os prédios vizinhos são todos bem mais baixos. A gente tá no prédio muito alto aqui, na beira-mar, e pega a vista das montanhas aqui por trás também, porque os prédios vizinhos já estão todos consolidados e todos mais baixos do que esse daqui. Pessoal, me perdoe se eu der uns cortezinhos no vídeo aí, porque como eu falei, eu tava muito mal esse final de semana. Hoje eu tô 90% bom, mas tô tossindo ainda, e eu vou cortar aqui pra não ficar incomodando vocês no vídeo também, tá bom? Sala apresentada, varanda apresentada, ficou muito bom o abajur aqui, muito bonito também. Olha isso, lustre. Muito bem decorado, né? Vamos conhecer aqui internamente o apartamento, a área íntima. Logo nessa porta esquerda, nós temos cozinha e aqui o lavabo pras visitas, né? Após disso, já é a área íntima, uns quartos, são quatro suítes. Conheci aqui a cozinha primeiro. Ó, cozinha bem montada, armários novinhos, faladeira novinha, tudo novo, tudo zerado, quase não fui usado. O proprietário comprou na planta, o prédio que a gente entregou tem alguns meses e mobiliou o apartamento inteirinho. Só deu tempo de mobiliar e ele já entrou pra venda conosco, tá certo? Aqui depois da cozinha, nós temos a lavanderia, cuba muito grande, máquina de lavar, aí outro lux, 11 quilos e aqui nós temos o partilho da bagunça, o banheirinho de serviço, tá certo? O apartamento é muito bem ventilado, ele tá todo fechado. Você tem visto até da área de serviço. Aqui é uma das áreas técnicas do apartamento pra instalação de ar-condicionado. Toda a tubulação, por ser prédio novo, já tá instalado. Esse aqui é o lavabo, pra atender as visitas, né? E não ter necessidade de entrar no banheiro de uma das suítes, tá certo? Seguindo aqui no corredor, todos esses itens de decoração, iluminação faz muita diferença na decoração, tá certo? Quem arquiteto sabe disso, né? E costuma empregar nos seus projetos a iluminação também. Essa suíte virou uma sala de TV, tem um sofá, um painel bonito ripado com uma TV grande, né? Mas seria a menor suíte do apartamento, tá certo? Caberia aqui uma cama de casal, tranquilamente, um armário, mas foi escolhido pelo proprietário, na hora de imobiliar, transformar essa suíte em uma sala de TV. E aqui tá o banheiro, que seria dessa suíte também. Então, às vezes, você tem uma criança que gosta de jogar, tem um quartinho aqui onde você consegue colocar os videogames dele, ele senta aqui, né? Tem um pouco mais de privacidade pra jogar o jogo dele nesse quarto aqui. Vamos entrar nesse quarto. Esse quarto aqui, originalmente, existia uma varanda ali, que foi integrado também. Esse quarto é o maior que nós temos aqui hoje, tá certo? Inclusive, a cama, é uma cama king. Tá certo, ó? Cochão novinho, da Castor, Premium Gel. Ok. Um painel muito bonito ali atrás, mobília fixa aqui desse lado, painel também fixo, TV. Inclusive, passando aqui no vídeo meu, meu contato aí, tá na tela. E aqui embaixo também tá, tá certo? Você procura lote Nova Ville? Eu tenho disposição aqui ainda, tá? Com vista e com tudo. É só falar comigo. Vamos ao meu endereço, vamos a esse apartamento, não vamos perder o foco. Deixa eu te mostrar o que tem por trás dessa cortina aqui. Já pensou se acordar todo dia de manhã? Vamos abrir a cortina e ver isso aqui. É muito bonito, né? Levantou da sua cama, abriu a cortina, esse visual panorâmico aqui da cidade, mar e montanhas aqui. Apartamento muito privilegiado, tá bom? Uma joia rara aqui na Praia do Muro, novinho, novinho, novinho. Você não vai ter dor de cabeça com nada. Um banheiro que é dentro dessa suíte. Por que você não vai ter dor de cabeça com nada? Porque esse prédio tá na garantia. São cinco anos de garantia com a construtora. Então, qualquer coisa que der, você acha uma garantia que é tranquilo. Tá certo? Esse é o banheiro da terceira suíte, não perca as contas. Ao total, o apartamento tem seis banheiros, contando o lavabo e o banheiro de serviço. Uma cama queen, um áudio que é padrão também. Aqui, ó. Nós temos esse visual magnífico para as montanhas, ó. Vista livre para as montanhas. E, por fim, o último quarto, o último suíte. Essa suíte é da menina, da filha. Aqui é o banheiro. Bem branquinho, todo clean. Moderno, né? E aqui, ó. Quarto bem espaçoso mesmo. Tá certo? Espelho aqui. Mobílias planejadas, painel aqui, tudo mais. Guada-roupa. Cabeceira. E assim como a quarta principal, acordou. Você tem essa vista aqui para você admirar todos os dias. Tá certo? Vamos lá conhecer agora as vagas de garagem. São as três melhores vagas do prédio. Estamos aqui agora no pavimento de garagem G3. Essa é a rampa de acesso, né? Acessa aí esse pavimento aqui. É uma rampa larga. A curva fácil de fazer lá embaixo. Tá certo? E aqui em cima faz uma outra tranquilamente também. Tá certo? Vou mostrar as três vagas para vocês, que são as três melhores. É logo aqui, ó. Um, dois, três. Você chegou aqui no pavimento, as três, você não precisa fazer baliza. Você encosta o carro aqui, um do lado do outro. Ninguém prende ninguém. Tá certo? Dá para você ter uma noção, ó, comparado com esse carro e com esse armário que foi feito aqui, que dá para fazer no seu também. Tá certo? Um armário aqui para guardar coisas de praia, né? Você vê. Cubo esse carro aqui, ainda caberia o mesmo armário atrás dele. Então, cabe um carro grande aqui com tranquilidade. Tá bom? Então, vaga muito boa para você parar a sua SUV, o seu carro aqui. Tá certo? Vou descer com vocês pelo elevador e aproveitar e mostrar o caminho também, né? Aqui é o vão dos estados, né? Está de emergência. Dois elevadores, social e de serviço. Esse já está aqui. Elevador novinho, novinho zerado. Tá certo? Vai estar no pé. Ó, nós estamos no G3. Elevador de capacidade de 600 quilos, certo? Elevador bem espaçoso. E é bem rápido também. Já chegamos no térmico. Elevador que você subir um pavimento demora o dobro do tempo desse aqui. Olha como que é a portaria aqui, ó. Muito bem imobiliada, tá certo? Esse revestimento 3D aqui. Minim corada, sofás, poltronas e tudo mais. Sai pra mim aqui? Vou atravessar a rua, mostrar a fachada e mostrar a localização também. A gente está de frente pro Kiosk 14. Tá certo? Ah, Renan, eu não conheço Kiosk. Conheço ponto de referência. A gente está do lado... O prédio é esse aqui. A gente está do lado do Centro Comercial da Onda. Feirinha. Vou pela feirinha. Todo mundo que vem aqui compra alguma coisa na feirinha. Pra dar de presente, lembrancinha, chinelo. Todo mundo passeia dentro dessa feirinha pra fazer alguma compra. Tá certo? O edifício é esse. Edifício Aquarela. Acabou de ser entregue. Fachada nova e imponente, ó. Deixa eu fazer um corte de novo no vídeo aqui, que eu estava tossindo e está difícil, ó. Essa meia tosse aqui. Tá certo? São dois pavimentos de apartamento. A gente foi nesse último aqui que está fechado com a cortina. Deixa eu tentar dar um... Lá em cima, não? São... Aqui, pessoal, são três unidades por andar. Essa lateral que a gente visitou. Essa do meio, que é a menor unidade que tem, três quartos. E outra espelhada nessa lateral aqui. Tá certo? Ou seja, o nosso que a gente visitou. O menor, de três quartos. Tem uma varanda grande, mas não tem ventilação. E essa aqui também que é espelhada, a nossa. Três apartamentos por andar. Outros três, vamos ver se formando. Entra em contato comigo. Fala a sua demanda. O que você precisa? Você gostou desse apartamento? Deixa o seu comentário aqui. Acerta o que você achou. E está procurando outra mercadoria? Pode falar comigo. Tem muita coisa que eu não posto aqui no canal, mas que eu tenho para te ofertar. Tá bom? Abraço. Fica com Deus. Até amanhã com mais conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti